E olha, hoje é o dia mundial do doador de sangue. A gente sempre faz constantemente aqui o alerta da importância de se fazer a doação. Mas é justamente nessa época que nós estamos em que os estoques ficam mais vazios. Quais os fatores que colaboram pra isso? Cadê o Márcio Adalto pra falar comigo? Márcio Adalto tá aqui, tá sim, tá ao vivo no Hemocentro. Quais são os fatores que colaboram pra isso, Márcio? Boa tarde pra você. Boa tarde, Casa Grande. Boa tarde a você que acompanha o SBT Interior. Bom, Casa Grande, o fator principal ainda continua sendo o medo da agulha. Esse estigma, aliás, ainda existe. E nessa época do ano, o fator principal, nesse caso, seria o frio. As pessoas ficam desencorajadas de vir a fazer a doação justamente por causa das temperaturas que abaixam. Mas eu vou conversar aqui com a Solange. A Solange é uma corajosa, enfrentou o frio e veio doar sangue hoje, né Solange? O que que te motivou a vir aqui? Ah, sempre que eu posso, eu venho. Você já é uma doadora frequente? Sim, posso sempre. Bom, então a gente pode te acompanhar. Nós vamos mostrar agora. A Maria Lia tá aqui fazendo. Ela já passou por todo o preparativo inicial e agora vai fazer essa doação. Enquanto a Maria prepara ela aqui, eu vou conversar com o Volney Góes, que é o diretor aqui do Hemocentro. Volney, muito obrigado pela sua participação. Quem é que pode fazer essa doação? É qualquer pessoa com boa saúde, pesando acima de 50 quilos, que tenha de 16 anos a 67 anos e 12 meses, portando um documento oficial com foto, reforçando que dos 16 aos 18 anos, precisa ter um responsável legal pra vir acompanhando esse adolescente. Hoje é o dia mundial da doação de sangue. Qual que é a importância da data? É muito importante porque é comemorado em todo o mundo. Lembrando que a cada dois segundos tem uma pessoa precisando de sangue no mundo. E a gente, nesse período de frio, pede a colaboração pra que venham, inclusive nesse período agora do feriado, pós-feriado, pra doação. Quais os sangues que mais necessitam aqui na região de Aracatuba? Os sangues O positivo e negativo e o A positivo. Tá certo? Muito obrigado pelas informações. Eu volto aqui com a Solange, pra gente ver, conversar com ela. Solange, vale a pena então doar? Você que doa frequentemente aí. Vale a pena. Vale muito a pena. E a gente tá vendo agora que você tá sendo aí com a agulha, mas não dói muito não, né? De jeito nenhum. Venha encarar. É isso aí, tá feito. Aí o apelo da Solange, Casa Grande. Você que está nos assistindo, vem, vem doar o sangue aqui no Hemocentro. Ele fica bem ao lado aqui do Hospital da Mulher, na Avenida Atufeira da Costa, número 330. E o telefone pra você saber mais informações, como horários, enfim, é o 21029405. A gente tá com um pouquinho de problema na transmissão do Márcio Adalto. Peço desculpa pra você, a transmissão é feita pela internet, oscilou um pouquinho. Vou dar o recado então. Hemocentro Arassatuba, 1821029400. Outro Hemocentro de Presidente Prudente, 1832233511. E pra terminar, Hemocentro de Rio Preto, 1732015055. Recado dado que sirva de estímulo pra você que tá em casa.